Olá, hoje é quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. Eu sou Felipe Femenen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Suécia segue a Dinamarca e também derruba as restrições anti-Covid. Deputado Kim Kataguiri vira alvo de pedidos de cassação e renúncia após falas sobre nazismo. O TAM admite tornar permanente presença militar nos Bálticos e na Polônia. Após a Dinamarca, a Suécia também eliminou praticamente todas as restrições anti-Covid. A partir desta quarta-feira, bares e restaurantes não precisam mais impor regras de distanciamento. A Suécia também aboliu limites de participantes em encontros e eventos e o uso de máscara deixou de ser obrigatório no transporte público. O país também suspendeu os testes em larga escala para rastrear a Covid-19. A Suécia interveio pouco na pandemia e não decretou nenhum lockdown. E segundo o governo sueco, a pandemia está entrando numa nova fase, na qual a maioria da população está vacinada e com quadros leves em pessoas infectadas com a variante Ômicron. A Organização Mundial da Saúde lançou um apelo para que os países mais desenvolvidos doem 23 bilhões de dólares para encerrar a pandemia em 2022. Grande parte do montante, 16 bilhões de dólares, seriam destinados ao acelerador ACT, uma iniciativa que a OMS e outras organizações internacionais criaram em 2020 para melhorar o acesso dos países mais pobres às vacinas, tratamentos e testes. Com o dinheiro, a OMS visa adquirir 600 milhões de doses de imunizantes, 700 milhões de testes, tratar 120 milhões de pacientes e oferecer equipamentos de proteção para centenas de milhares de profissionais de saúde. A OMS adverte há meses de que a desigualdade entre os países é perigosa na pandemia, pois favorece o surgimento de novas cepas do coronavírus. Após falas sobre nazismo em podcast, o deputado federal Kim Kataguiri virou alvo de pedidos de cassação e de renúncia. O PT entrou com pedido de cassação junto ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O senador Renan Calheiros também defendeu publicamente a cassação de Kataguiri e até bolsonaristas pediram a renúncia do deputado do DEM. Renan Calheiros afirmou que Kataguiri desrespeitou as vítimas do holocausto e reiterou que a apologia ao nazismo não é protegida pelas liberdades de opinião ou de expressão. No podcast Flow, exibido na última segunda-feira, houve um debate sobre regimes radicais de direita e de esquerda. Nesse contexto, um dos apresentadores do programa, Bruno Ayup, conhecido como Monarque, defendeu a criação de um partido nazista reconhecido pela lei. Kataguiri então disse que o nazismo não deveria ter sido criminalizado na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, Kataguiri admitiu que sua fala foi infeliz. Ele disse defender que as atrocidades e absurdos sejam rechaçados e rejeitados socialmente. Segundo ele, a melhor maneira de sufocar as ideias nazistas é expondo os horrores das obras nazistas. A Procuradoria-Geral da República abriu investigações sobre as declarações de Kataguiri em Monarque. E o Ministério Público de São Paulo já instaurou o inquérito. A presença de tropas da OTAN nos países bálticos pode se tornar permanente, conforme anúncio feito nesta quarta-feira pelo presidente do Comitê Militar da Aliança, Rob Bauer. Recentemente, a OTAN reforçou a sua presença com o envio de tropas alemãs para a Lituânia, de tropas britânicas para a Estônia e de soldados americanos para a Polônia. A mobilização foi acertada por meio de acordos bilaterais e faz parte de uma vigilância fortalecida face à concentração de tropas russas nas fronteiras com a Ucrânia. Rob Bauer admitiu que essa missão pode vir a ter um caráter permanente, caso os governos dos países membros da OTAN assim decidirem. Os 30 estados-membros da OTAN se reúnem em Bruxelas na próxima semana. E em março, tropas da OTAN farão exercícios militares na Noruega. Essas manobras vão reunir cerca de 35 mil soldados de 28 países membros da OTAN. O principal acusado e o único sobrevivente dos terroristas que participaram dos atentados de 2015 em Paris negou ter cometido os crimes. Na noite do dia 23 de novembro de 2015, um grupo de jihadistas deixou um rastro de caos na capital francesa. Os ataques em diversos pontos de Paris deixaram 130 mortos e centenas de feridos. Perante um tribunal francês, Salah Abdeslam alegou que não matou e nem feriu ninguém. Ele admitiu que era apoiador do Estado Islâmico, mas criticou a justiça francesa, alegando que estaria sendo julgado de maneira caluniosa. Segundo ele, extremistas que queiram desistir de um atentado não o fariam, porque seriam perseguidos e humilhados da mesma forma. Com o depoimento, Salah Abdeslam deu a entender que se arrependeu de sua adesão ao Estado Islâmico. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com.brasil